Tem tudo da M Martã e tem Semana da Loucura e Economia. Vem pra cá que você vai deixar sua casa linda, né Marilena? Exatamente. Aqui na M Martã, minha amiga, você encontra o melhor produto pelo menor preço. Olha, esse kit coordenado, por exemplo, esse escândalo desse kit, já é da coleção nova que você poderá comprar separadamente. Por exemplo, o porta-travesseiro. Olha o acabamento desse porta-travesseiro, o detalhe em couro, o design moderno do botão de Madre Pérola com a M Martã. E nós temos todos os produtos em uma promoção bárbara, hein? Esse porta-travesseiro, quatro parcelas de R$ 3,50. Você não pode nem pensar em perder. Agora tem muito mais. Você vai encontrar aqui, Edredon, jogo de lençol, vai poder fazer aquele coordenado bonito. Aí é um exemplo, não é? Um exemplo, olha. Esse Edredon maravilhoso. Olha, vamos fazer um aviãozinho pra você, olha. Quatro parcelinhas de R$ 9,90. Um tecido moderno, gostoso, elegante. Um jogo de lençol coordenando com o Edredon. Quatro peças, apenas quatro parcelinhas de R$ 9,90. E também nós fazemos listas de casamento, medidas especiais. Gente, vem visitar a M Martã. Você vai se apaixonar de fazer uma economia muito grande. Ah, com certeza. E essa semana lá tem algo imédito pra você. Acima de R$ 100,00, zero de entrada. E mais três vezes sem juros que você pode até aproveitar o seu décimo terceiro. Acima de R$ 100,00, você sai no lucro aqui na M Martã, não é isso? Exatamente, gente. Olha, eu sei o que tá fazendo em chão. Eu vou aproveitar zero de entrada. É só essa semana a M Martã. No Shopping Vila Lobos, a loja novinha, linda, vá conhecer. Tem no Shopping Metrópole, em São Bernardo, Shopping Center Norte, Shopping Morumbi, Analé Franco, no Tatuapé, Pacaembu, Ibirapuera, Sérgio Garcia, Rebouças abertas, domingo e feriado. Com exceção da Rebouças. Olha o feriadão aí, todas as lojas abertas. Vem pra cá, Marinha. Vem pra cá, Marinha.